A Quanto Tempo Estou Chorando Todo dia, toda hora Tudo mudou de repente Já não vivo como outrora Meu amor está tão longe E até já me esqueceu O relógio lá da praça Não se cansa de marcar O tempo de sofrer O tempo de esperar Mas nunca ele pode A hora de amar E desse modo solitário Sem motivos pra viver Vou seguindo o meu caminho Só lembrando de você Meu amor está tão longe E até já me esqueceu Se o relógio lá da praça Ela um dia escutar Por certo entenderá Que estou a lhe chamar Pra viver outra vez A hora de amar 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 Obrigado.